Oi gente, tudo bem? Meu nome é David e você está assistindo ao canal That's How I See It. Bom, fazia um tempo que eu não grava vídeos, né, porque eu estive de férias e eu pensei não, eu vou gravar vários vídeos e aí não deu certo porque eu fiquei reformando o quarto, deu muito trabalho, eu fiquei praticamente as férias inteiras reformando, mas valeu a pena, eu aumentei a estante aqui. Bom, pra começar, né, eu queria desejar pra vocês um ano repleto de paz, alegria, saúde, prosperidade, tudo isso que todo mundo fala, né, e dobrado, que 2015 seja um ano super bom, um ano de felicidade, um ano de bastante leitura, um ano de bastante aproveitamento pra nós, né. Várias pessoas me perguntam como é que eu fiz esse estante, se eu mandei fazer, se eu comprei os nichos, enfim, e eu sempre falo que fui eu quem fiz, e aí o pessoal pede pra que eu dê dicas e tal, né, da madeira, de como faz, e hoje esse vídeo, o primeiro vídeo do ano é exclusivo pra isso, tá, eu vou falar como é que eu fiz a estante, o que que vai, enfim. O que que você vai precisar? Eu vou passar a lista aqui do que você vai precisar, eu anotei, né, pra não esquecer. Pra fazer um nicho desse aqui, você vai precisar de um metro e vinte de madeira, é madeira pinus, é uma madeira super barata, é, e fica bom, por quê? Porque ela não é pesada, né, então porque você vai colocar os livros na parede, é, você vai colocar um nicho na parede, e aí você vai colocar os livros também, então, né, às vezes se os livros forem pesados e tal, corre, né, eu não sei se, aqui em casa nunca aconteceu isso, né, de desplegar da parede, porque a parede é bem firme e na fixação eu uso parafuso, bucha e não cai, mas enfim, é, se você fizer com uma madeira muito pesada, o que que vai acontecer, né, além do peso dos livros e tal, é, vai ficar meio pesadão, né, e corre o risco, sei lá, de cair a parede. Bom, é, uma, é, você vai precisar, então, de um metro e vinte, aí você vai pedir para o serralheiro cortar ela com trinta centímetros, essa aqui é a madeira pinus, tá, essa aqui eu já lixei, né, eu havia lixado já, essa aqui é a madeira pinus, ela vende, eu acho que é um metro e meio, eu acho, aí você pede para ele cortar para você, comprimento de trinta centímetros por vinte de largura, então vai ficar o comprimento de trinta centímetros e a largura de vinte, porque eu acredito que é uma largura boa. Você pode fazer também trinta por trinta, mas eu acho que fica muito grande, assim. Bom, você vai pedir para ele, normalmente, é, eles cortam de graça, né, você conversa lá, joga uma conversa no serralheiro e ele corta para você, mas, eventualmente, pode ser que algum serralheiro cobre de você para cortar, mas, mesmo assim, vai ser mais barato do que você, é, do que você me pedir para o marcenário fazer. Eu não tenho a habilidade de cortar isso aqui reto, com trinta centímetros, não tem ferramenta para isso, então, por isso que eu pedi para o serralheiro e ele não cobrou nada. Bom, eu tenho duas aqui para demonstrar para vocês que sobraram daqui. A madeira pinus é dessa cor aqui, tá? Ela é bem clarinha e ela vem, às vezes, gente, é bem... com bastante... eu não sei como chama, né, eu vou falar... fiapinho, assim, e... tem que lixar bem para ela ficar lisa. E tem uma parte também, tá vendo, ó, tem uma parte que é mais lisa e tem uma parte cheia de fiapinhos também, vou aproximar para vocês aí. Aí você faz o quê? Você usa essa parte lisa para ficar para frente, é a parte que vai ficar fixada na parede, essa parte mais rústica aqui. Bom, você vai precisar de lixa, eu acho que é 36, é lixa para ferro, você pede lá onde você for comprar, lixa para ferro. Você vai precisar também de 14 parafusos, iguais a este, esse parafuso aqui. Vocês vão precisar de 4 parafusos desse aqui para fazer cada nicho, vou mostrar para vocês. Ele não pode... é um parafuso fino, ele não é muito grande, tá? Ele tem que ser menor do que 2 comprimentos... tem que ser menor do que 2 centímetros, mas também não pode ser muito pequenininho, para dar... é... para dar sustentação ao suporte de trilho que você vai pôr. Você vai precisar também de 2, esse aqui, suporte de trilho, você encontra... é... nessas... nessas casas aí de... de materiais de construção. É bem facinho de encontrar isso aqui, até em casas de... de materiais elétricos também você consegue encontrar. Dois suportes de trilho para fazer cada nicho. Aí você vai precisar de pincel para passar o verniz, você vai precisar também de... do verniz, né? Claro. O que mais? Aí os parafusos que eu falei para vocês, o da fixação dos nichos e também para fixar na parede. E a bucha, a bucha para você fixar, eu usei a número 6, tá? Então, eu furei, você vai... a parede que você vai furar, você sempre fura do tamanho da bucha. Então, você vai usar a broca 6 para furar a parede. E você vai precisar também de furadeira. Acho que de material é só isso que você vai precisar. Bom, então, depois que você pediu para o serralheiro cortar as tábuas para vocês, aí vai uma dica para vocês... Às vezes, na serralheria que eu comprei, a tábua estava molhada, e aí eu tive que deixar secar, e aí eu deixei em pé. Aí o que aconteceu, ela empenou. Que eles dizem, o que acontece, ela entortou, ela fez uma curva. Então, essa madeira aqui, eu não pude usar, por isso que ela sobrou. Eu não pude usar nem essa, nem aquela. Só peguei para demonstrar para vocês. Então, vocês deixem, assim, o sol deitado, para que ela não empenhe. Outra coisa. A madeira não vai vir lisinha assim, tem partes que vem. Então, você vai pegar a lixa de ferro. E você vai lixar bastante. Tem que ser aquela lixa, porque se for outra, não dá conta do recado. Porque ela vem cheia de rebarba aqui. Se for um serralheiro cuidadoso, é claro que ele vai estirar e tal. Mas a gente não pode contar com isso. Então, a lixa. Você vai pegar, você tem que pegar alguma coisa dura. Tipo aquelas escovinhas de lavar roupa, você enrola a lixa nela, fica firme e vai passando a lixa. Porque se você pegar na sua mão, mesmo que for passar a lixa, chega uma hora, o que aconteceu comigo também, nas primeiras vezes que eu fiz, chega uma hora, a lixa esquenta, acaba queimando o seu dedo, queima a sua mão e fica a pele assim, sai até. Fica a minha, ficou cheia de, ficou bem frágil e sangrou. Então, das outras vezes que eu fiz, eu peguei, então a escovinha, ou você pega um pedaço de madeira, enrola a lixa e vai passando, tá? Pra não transmitir o calor pra sua mão e nem machucar você. É isso. Quanto ao verniz, tem gente, acredito, né, que meu irmão falou assim, você devia envernizar antes. Mas eu não envernizei porque eu acho mais fácil montar o nicho e depois que estiver pronto já envernizar. Essa madeira, ela não é muito dura, mas também não é mole, né? Então, não é mole, não é flexível, né? E, então, o que acontece? Pra fixar uma na outra, assim, por exemplo, assim, Eu uso três parafusos desse aqui, que eu havia mostrado pra vocês. Então, por que que eu uso parafusos? Porque as primeiras que eu fiz, eu preguei, tá? Eu utilizei prego e aí eu coloquei uns livros das crônicas de gelo e fogo. Eles começaram a despregar porque era muito pesado e o ferro então começou a deslizar. Essas madeiras racham, tá? Se você colocar prego muito grosso e grande. Então, o aconselhável é você colocar parafuso. Mas antes de falar sobre a fixação de uma na outra, eu quero falar sobre a fixação do suporte do trilho. Então, você vai fazer o seguinte, você pega o trilho, ele é em L, ele tem uma parte maior do que a outra, tá? Então, você vai pegar a parte menor, aí você vai pegar a madeira. Eu sempre calculo dois dedos, não é? Da extremidade aqui. Então, você vai pegar, vai colocar o trilho aqui. Rente aqui, não é? Pra ele não ficar, se ele ficar assim, ó, o que acontece? Você vai colocar na parede e não vai dar certo, né? Então, você faz assim, pega, coloca dois dedos, ou tanto que você quiser, e marca aqui. Pega uma chavinha de fenda, né, com martelo, e faz um furinho bem pequenininho. E aí você vai com este parafuso aqui, menorzinho, com a chave de fenda, forçar um pouquinho, vai virando, que ele vai pegando rosca, e quando você vê ele tá fixo. Você vai fazer isso com os dois, você vai colocar dois parafusos em cada um. Então, você só vai precisar, supondo que este seja o de baixo, você vai fazer o mesmo com o outro, com a outra madeira. Então, vai ficar assim, um lá, assim, e o outro aqui embaixo. Com o suporte do trilho do outro lado, pra dar uma sustentabilidade melhor no seu nicho, tá? São necessários somente dois. Então, é aconselhável que você faça isso antes de unir os nichos, porque senão depois fica muito difícil você ficar parafusando. São necessários somente dois, tá? Não precisa mais, né, se você quiser colocar. Do jeito que eu ensinei pra vocês, que eu mostrei, dessa maneira aqui, você colocando, o suporte vai ficar meio que invisível, então quando você colocar na parede, os livros vão cobrir. Então, não dá pra ver como você colocou os nichos, não tem suporte em lugar nenhum aqui, tá? Então, eles ficam por dentro do nicho, então fica legal, porque não dá pra ver. Então, pra unir as estantes, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer os três furos, guias aqui. Lembrando que também não pode ser muito, é, você calcula aqui mais ou menos, porque ela tem dois, dois centímetros de espessura daqui. Então, sei lá, calcula um centímetro e fura. A disposição delas, eu fiz assim também. Assim. Porque se eu fizer assim, ela vai ficar mais comprida, e eu não queria, e também vai ficar ruim de você furar. Enfim, então, assim é, eu achei melhor, mas aí fica a critério de vocês. Então, vocês façam os três furos, vão furando, é, pode varar, aqui é essa. Quando vocês forem, é, colocando o parafuso aqui, a hora que chegar, pra encostar nessa aqui, essa parte da madeira aqui, é melhor, você consegue furar, só fazendo a sua força mesmo, tá? Não precisa de, de, de furadeira. Então, depois você une essa parte, a outra, e aí vai ficar, o seu nicho. Pra envernizar, essa cor aqui, eu passei, foi a, em buia, eu passei três, de mão, é, pra ficar com essa coloração aqui. Pra vocês observarem, é, depende, dá pra vocês fazerem vários desenhos, né, de acordo com o que vocês, ah, sei lá, têm em mente, o que vocês viram em algum lugar, mas, é, do jeito que eu fiz aqui, eu sou, eu tenho quinze nichos, mas, eles formam vinte e três, porque, do jeito que eu coloquei, a cada dois, a cada quatro que eu coloco, por exemplo, ó, um, dois, três, quatro, eles formam um outro no meio. Então, eu prefiro colocar assim, porque eu ganho mais espaço. Aqui, com quinze nichos, formando vinte e três, acredito, aqui tem uns trezentos e sessenta e alguma coisa. Aqui eu deixei alguns espaços, por opção minha, tá? É, porque eu preferi assim, do que encher tudo, porque fica mais fácil pra pegar os livros. Gente, esse foi um pequeno vídeo, pequeno não, que ficou um pouquinho grande, mas, assim, eu não fiz passo a passo, mas, ah, acredito que deu pra ter uma ideia de como foi o processo de fabricação dessas aqui. E, espero que vocês façam, se ficou alguma coisa por dizer, é, me perdoem, coloque aí se tem alguma dúvida nos comentários, que eu vou tentar responder. É, espero que vocês façam, que as suas estantes fiquem tão bonitas quanto essa, ou mais bonitas do que essa. E, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!